Na noite de ontem, a ACI promoveu um jantar de ideias na ABB, aqui em Tenente Portela. Tiago Sganderla, a nosso convite, veio aqui no escritório para a gente gravar um pouquinho sobre o trabalho realizado na noite de ontem, que foi a apresentação do plano diretor e também de ideias que acabaram surgindo durante a noite. Então, vamos falar um pouquinho com o Tiago Sganderla, que é o presidente da ACI de Tenente Portela. Tiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e nos conte um pouco a respeito das ideias que vocês têm aí para o comércio de Tenente Portela. Sandro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Inicialmente, quero agradecer a tua parceria, você como nosso associado, sempre participando, nos auxiliando a levar aí para a sua audiência, que eu sei que é enorme, as informações do nosso comércio local, da nossa associação, a gente precisa de pessoas como você, para que nos consiga fazer esse meio de comunicação, o contato da nossa direção, da nossa diretoria, nossas ações com o nosso associado e a nossa comunidade em geral. Então, quero te agradecer pelo convite. Muito obrigado, muito obrigado realmente. Quem agradece sou eu, né, Tiago? Que agradece por você ter vindo aqui nos trazer informações aí. E uma das minhas curiosidades aí é sobre a estratégia que tem a atual diretoria, que é composta por você como presidente e os demais? São William Schneider, né, que é o vice-presidente. A gente tem outros dois diretores financeiros, que é o André de Castro e o Tiago Sisti. Nós temos dois diretores de secretariado, que é o Jefferson Mejer e a Simone Pozebon. E a gente tem também o nosso conselho diretor, Almir de Carli, tem o Zé Canauer, a gente tem o Vitor Bresulin, Fabiano Freze e o Juliard Migodói, que são os nossos conselhos, né? E, enfim, né, Sandro? A nossa diretoria a gente assumiu, então, agora em abril foi a sessão, a posse, no caso, né, teve a eleição. E a nossa diretoria assumiu com um conceito um pouco mais moderno quanto à gestão de sociedade. A gente não tem somente o papel do presidente, por mais que a gente faça as honras e se deslocar a parte da comunicação como presidente, mas a gente trabalha com um sistema de diretores, né? Onde que todos têm um papel fundamental dentro da gestão inteira da associação. E ontem a gente teve o nosso jantar de ideias com os nossos associados. Isso também foi alusivo já aos 63 anos do município, detenente Portela, no qual a gente recebeu... Inclusive com a presença do prefeito do município. Sim. A gente teve a presença das autoridades, prefeito municipal, secretário de indústria e comércio, o seu Nilson. Presidente da Câmara também, né? Presidente da Câmara de Vereadores. Teve diversos secretários que estavam lá conosco também representando o município. E o que é interessante é que a gente teve uma oportunidade, foi um jantar de oportunidade para a associação, para a nossa diretoria poder apresentar um plano diretor com uma meta mais de curto prazo, né? Para a realização até dezembro de 2018, com o objetivo real e claro de poder fazer algumas ações e realmente entregar algum resultado nesse período. A gente trabalha com... Somos praticamente todos empreendedores, todos donos de negócios ou alguns trabalham com empresas, né? São funcionários, mas a gente montou uma direção que bem mista, onde a gente tem pessoas do segmento do varejo, tem pessoas da indústria, tem pessoas do serviço, todos dentro da diretoria. E o objetivo era esse mesmo. No momento que me foi dada a missão de tentar montar uma diretoria, a oportunidade de poder dirigir a CI, eu pensei nisso. Eu pensei já em tentar conseguir segmentos diversificados, pessoas ativas e que tivessem real interesse em auxiliar a comunidade empresarial. E tenho só a agradecer a eles e, com certeza, a gente tem um projeto muito grande aí pela frente. E podemos falar aí do nosso plano diretor, eu posso te dar alguns exemplos do que a gente falou lá na noite, para que a nossa comunidade digital, online e as mídias aí possam também estar por dentro e acompanhar em nossas diretrizes ainda até o final de 2018. Uma das, algumas das atitudes já tomadas pela atual direção, eles são mais a parte interna, teve algumas modificações agora com implementação de sistema de informatizado para o pessoal poder fazer as consultas. Isso é. Você sabe que assim, Sandro, a nossa associação já tem algum produto específico que era a consulta da SPC, inclusão, esse é um produto que já se tinha na associação, onde tinha esse benefício associado. Mas a gente começou a montar um cronograma de gestão interna para organizar a nossa gestão interna e poder expandir esse misto de produtos. Então, a gente tem que fazer algumas adaptações internas também. Dentro desse processo, a gente fez alguma questão de organização interna que a gente instalou um software, que foi uma parceria com o sistema de Intec, que nos forneceu gratuitamente o sistema para nós, lá numa parceria que a gente fez. E hoje a gente tem, então, informatizado a nossa associação, refazemos cadastros associados, a parte de mensalidade teve uma readequação que ficou mais justo para o nosso associado, facilitou muito o acesso de associados novos, a adesão já de associados, inclusive a gente teve um crescimento de mais de 40% em dois meses, no número de associados. Então, a adequação da mensalidade, a parte do pagamento, a forma de cobrança das mensalidades foi a readequada devido ao sistema. Hoje o sistema nos vai dar uma clareza a mais para o nosso associado e para a nossa gestão, para nós saber o real movimentação financeira e o real movimentação de produtos que a associação vai ter para distribuir. O software vai nos ajudar também nessa questão. Dentro disso, a gente conseguiu adquirir alguns materiais também já para a associação. Hoje nós temos um material digital que a gente chama aqui é Data Show, caixa de som sonorizada e equipamentos de microfone, que era uma necessidade que a gente via de ter para poder dar um treinamento, até mesmo numa reunião interna, a gente poder apresentar para um grupo algum material. E a gente não tínhamos onde apresentar e agora a gente já tem esse material disponível lá, tanto para uso interno da associação, como para o associado também pode ser usado esse material, em alguma apresentação ou algo que ele venha a necessitar, ele pode entrar dentro do nosso calendário e fazer o seu pedido lá, reserva do material digital e poder estar usando. Esse já é um dos benefícios que a gente já está disponibilizando para o associado. Uma das coisas que vocês abordaram ontem à noite, vão ser algumas divisões que vocês vão implementar na CI, que seriam divisão de núcleos, os associados divididos em núcleos. Como é que funciona isso, Chaco? Isso foi uma ideia bem bacana, na verdade, que os amigos aqui de Santa Catarina, da CI lá de Santa Catarina, a gente buscou muita informação nos últimos anos. Como todos nós éramos novos nesse segmento, já ajudamos em outras sociedades, mas como a CI a gente não tinha experiência. E a gente começou a buscar informação, a gente começou a se preparar para, enfim, a gente conseguir executar alguma coisa com qualidade. E dentro dessa, a gente, os nossos vizinhos aqui de Itapiranga, nos deram, nos mostraram um modelo de gestão dividido por núcleos. E a gente pensou, repensou e achou muito interessante isso. Ele funciona da seguinte forma. Hoje o nosso empresariado é dividido por núcleos, mesmo que a gente não perceba. Hoje a gente tem o varejo farma, por exemplo, que é o que eu vivo, que ele é um núcleo, porque são as farmácias. Tem a parte de mercados, que é outro núcleo. Tem a parte de serviços, no caso, advocacia, é outro núcleo. Nutricionistas, outro núcleo. Laboratórios, outro núcleo. Então, a gente vai dividir por segmentação as empresas e os nossos associados, o nosso próprio comércio local. E a gente vai trabalhar de uma forma diferente, em loco, para resolver e tentar melhorar a percepção das necessidades por segmento. Ou seja, vou dar um exemplo para você. Os próprios mercados, às vezes, têm um critério que é exclusivo deles. Necessidade de um nutricionista, talvez tenha padaria, alguma coisa assim, ou lancheiria, tem essa obrigação. Veterinário. Veterinários, para a questão de carne e tudo mais. Então, a CI tem um papel fundamental de poder facilitar a comunicação e o acesso ao profissional. Então, a divisão por núcleos vai nos aproximar de cada segmento e nos dar mais resultado, mais imediato, para as ações específicas de cada ramo. Então, a gente está já em uma etapa onde internamentos associados a gente já dividiu sobre núcleos, os que a gente já tem. E a gente agora vai fazer um plano de marketing, um plano de ação, para poder captar esses associados por segmentação, por segmento, já podendo oferecer o produto para o segmento dele. Porque, se eu vou oferecer um produto hoje com uma associação mais generalista, digamos assim, ele não vai, às vezes, chegar e resolver o problema daquele profissional lá, que é o advogado, ele precisa, às vezes, de um suporte secretariado. E eu não vou divulgar para todos esse produto. Eu vou apresentar em loco para ele, para ver se realmente é a necessidade dele e adaptar para os demais também. Então, isso vai nos ajudar muito a divisão por núcleos, para fazer uma gestão mais individualizada de cada segmento. Interessante. Uma das sugestões que teve ontem à noite foi de colocar lá no nome da CI, no final, um S, a CIS, se referindo à colocação de serviços, não é, Tiago? É, tu sabe que, Sandro, assim, bem colocado por ti, ontem foi uma colocação de um associado nosso lá, que estava conosco, e vem muito acalhar a informação que a gente já divulgou lá mesmo. Quando a gente começou a falar em questão de distribuição e parcerias com os serviços, desperta esse insight nas pessoas de fazer alguma alteração visual. E eu acho que foi muito bem colocado por ele, a gente já vai analisar essa colocação, aonde que ele sugeriu que a gente fizesse uma realocação no nome da nossa associação. Hoje é a CI, Associação Industrial e Comercial de Trenante Portela. Então, Associação Comercial Industrial de Trenante Portela. Ele sugeriu colocar um S de serviços. Um S de serviços. Eu acho bem conveniente a gente ter exemplos aqui próximos, que tem a CACIS, tem várias outras associações vinculadas à ACI, nos municípios vizinhos. E a gente vai pensar em algo estatutário, porque a questão de mudar um registro de nome, a gente tem que ver uma questão de estatuto, a questão de fazer uma assembleia para fazer essa alteração com a aprovação dos associados. A gente já ontem começou a elaborar isso já na noite lá, pensando como que podia ser feito. E a gente, inclusive, vai contar com o apoio desse associado, que também trabalha nesse ramo de registros. Registro de Imóveis. Isso. E é muito importante essa parceria. E eu acredito que logo em breve a gente vai ter novidades quanto a isso, na questão da nomenclatura da associação. Mas a questão de serviços já é um produto que a gente já está querendo disponibilizar. Já existe. Já existe. Hoje nós temos advogados associados, a gente já tem a parte de contadores que são associados. Então, hoje, quem já trabalha com a prestação de serviço, ou até o MEI mesmo, que não necessita ser uma empresa do lucro real, simples, presumido, enfim, desses critérios, a gente já tem pessoas do MEI que já estão participando junto conosco. São prestadores de serviços, eletricistas, encanadores, que já prestam somente atividade, não tem um ponto comercial. Mas a associação tem, sim, como oferecer para esse prestador de serviço algum tipo de serviço para ele dentro da associação. Então, já fica aí o convite para quem está pensando em empreender ou montar um negócio realmente profissional, não somente fazer aquele atendimento de demanda diária. Montar uma agenda profissional e fazer a evolução da sua empresa. Mesmo que seja ele mesmo a empresa dele, a CI já está de porta aberta, com certeza, para poder dar um suporte para ele e trazer aí treinamentos para poder estar auxiliando ele no dia a dia, na sua diária e do seu trabalho. Tiago Esganderla, presidente da CI, de Tenente Portela, empresário do ramo farmacêutico. Tiago, obrigado, cara, por ter vindo aqui e espero que a gente tenha novas oportunidades. Sandro, em nome da nossa diretoria, eu gostaria muito de agradecer a tua parceria. Ontem você esteve conosco lá no jantar. Eu acredito que, como você mesmo já me deu o teu feedback, outros associados que estavam lá saíram muito satisfeitos. Eu só tenho a agradecer, quero agradecer ao nosso associado, que eu tenho certeza que vai estar acompanhando essa gravação, junto com todos essa entrevista. dizer que eu me sinto honrado em estar fazendo parte dessa direção, em estar com esse time aí de empreendedores que têm força de vontade. Lembrando, como o William falou, isso é um serviço voluntário que a gente faz para a associação, com o nosso objetivo de se doar para a comunidade Tenente Portela, dando um pouquinho do nosso dia a dia e da experiência que a gente busca. Então, quero te agradecer mais uma vez, agradecer ao nosso associado, que ontem, mesmo com o tempo chuvoso e frio, foi até lá. Nós tivemos um número super expressivo de pessoas. Realmente, bastante. Foi muitas pessoas. Como os internautas aí que estão acompanhando esse vídeo, puderam ver aí no decorrer da nossa entrevista. Com certeza, Sandro. E eu quero agradecer muito também, a todas as autoridades que participaram do nosso evento também, ligados à administração municipal. E fazer um convite à nossa comunidade empresarial, às pessoas, os profissionais de prestação de serviço. Hoje, a gente tem muitas pessoas que estão trabalhando com venda online, através da própria internet e através de mídias sociais, que a gente sabe que tem muitos hoje, o acesso a muitas mídias sociais. Eu quero deixar aqui um convite para que acompanhe aí a CI, nas mídias sociais também, que bem em breve a gente vai ter aí algumas novidades para essas pessoas que trabalham de casa também. Aí a associação quer dar um suporte aí para poder profissionalizar isso. Eu tenho certeza que o mundo hoje está rodeado de empreendedores, pessoas com ideias muito boas e tem muito potencial aí dentro de casa. Às vezes tem mães, enfim, muitas pessoas que não podem trabalhar fora de casa. E a CI quer, sim, não somente atuar com o comércio físico, as lojas físicas e indústria, a gente quer dar um suporte aí para as pessoas que querem crescer como empreendedores, querem ter uma vida profissional ativa. A CI está de porta aberta para vocês. Nos acompanhe, entre em contato conosco. Muito obrigado, Sandro. E com certeza a gente quer repetir mais dúzias e dúzias aí dessas entrevistas para poder chegar ao nosso público. Que legal, maravilha. Conversamos então com o Thiago Sganderla, presidente da CI de Tenente Portela.